DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Nossa caminhada eu sei que tá difícil Logo mais terminou o nosso abrigo E a nossa família pelo certo vai andar E nos caminhos de Deus começa a trilhar Porque amor, agora o bagulho tá louco Todos querem nos ver no fundo do poço Mas aí eles não vão conseguir Porque a estrela de Deus sempre vai brilhar em mim E o meu talento agora vou esparecer Graças a uns passos que passaram pro CD E a previsão para nós é melhorar Então senta comigo e deixa essa chuva passar Porque amor, agora o bagulho tá louco Todos querem nos ver no fundo do poço Mas aí eles não vão conseguir Porque a estrela de Deus sempre vai brilhar em mim E o meu talento agora vou esparecer Graças a uns passos que passaram pro CD E a previsão para nós é melhorar Então senta comigo e deixa essa chuva passar Porque amor, agora o bagulho tá louco Todos querem nos ver no fundo do poço Mas aí eles não vão conseguir Porque a estrela de Deus sempre vai brilhar em mim E o meu talento agora vou esparecer Graças a uns passos que passaram pro CD E a previsão para nós é melhorar Então senta comigo e deixa essa chuva passar Então senta comigo e deixa essa chuva passar Porque amor, agora o bagulho tá louco Todos querem nos ver no fundo do poço Mas aí eles não vão conseguir Porque a estrela de Deus sempre vai brilhar em mim E o meu talento agora vou esparecer Graças a uns passos que passaram pro CD E a previsão para nós é melhorar Então senta comigo e deixa essa chuva passar Nossa caminhada, eu sei que tá difícil Logo mais terminou o nosso abrigo E a nossa família pelo certo vai andar E nos caminhos de Deus começa a trilhar Porque amor, agora o bagulho tá louco Todos querem nos ver no fundo do poço Mas aí eles não vão conseguir Porque a estrela de Deus sempre vai brilhar em mim E o meu talento agora vou esparecer Graças a uns passos que passaram pro CD E a previsão para nós é melhorar Então senta comigo e deixa essa chuva passar Porque amor, agora o bagulho tá louco Todos querem nos ver no fundo do poço Mas aí eles não vão conseguir Porque a estrela de Deus sempre vai brilhar em mim E o meu talento agora vou esparecer E o meu talento agora vou esparecer Graças aos passos que passaram pro CD E a previsão para nós é melhorar Então senta comigo e deixa essa chuva passar Porque amor, agora o bagulho tá louco Todos querem nos ver no fundo do poço Mas aí eles não vão conseguir Porque a estrela de Deus sempre vai brilhar em mim E o meu talento agora vou esparecer Graças aos passos que passaram pro CD E a previsão para nós é melhorar Então senta comigo e deixa essa chuva passar Porque amor, agora o bagulho tá louco Porque amor, agora o bagulho tá louco Todos querem nos ver no fundo do poço Mas aí eles não vão conseguir Porque a estrela de Deus sempre vai brilhar em mim E o meu talento agora vou esparecer Graças aos passos que passaram pro CD E a previsão para nós é melhorar Então senta comigo e deixa essa chuva passar Deixa essa chuva passar Deixa essa chuva passar DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Nossa caminhada eu sei que tá difícil Logo mais terminou o nosso abrigo E a nossa família pelo certo vai andar E nos caminhos de Deus começa